E ter a alegria de que algumas dessas foram financiamentos do MEC, né? E quando fala essa alegria, é obrigação do MEC financiar. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou... um beijo lésbico na boca. A gente ficou três meses discutindo até onde entrava a língua, né? A gente ficou três meses discutindo, três meses discutindo, três meses, até onde entrava a língua, né? Brasil! Brasil! Então era...